Meu nome é Davi Alf e eu estudo na Escola Pauás, na turma 31. Minha professora é professor Raquel. Minha pesquisa é sobre os cachorros. Os cães são animais domésticos e considerados os melhores amigos dos homens. Eles são usados em terapias com crianças com autismo. Atividade com os cães. Os cachorros reduzem a ansiedade em crianças e adultos. Os cachorros vivem em média de 10 a 20 anos. Eles se alimentam de ração, proteínas, carvidatos e cálcio. Estes alimentos fazem os cães viverem fortes e saudáveis. Mantenhar a higiene dos cachorros é necessário. Acompanho duas vezes por mês e escovar os dentes todos os dias. Devemos cuidar com os parasitas que grudam na pele dos cães, como o carrapato e pulgas. Algumas doenças que os cachorros podem ter são raiva, micoses, sarnas, entre outras. Por isso, é muito importante levar o seu cão ao veterinário e manter as suas vacinas em dia. Eu vou falar o nome de algumas raças de cachorros. A pastoreira irmã vira lata, labrador, púdol. A bulldog, linguiçinha, husky, siberiana e muitas outras raças. Eu fiz a pesquisa só por causa que eu tenho um cachorro aqui em casa. Obrigado.